Eu adoraria ser uma sereia. Mas quer saber? Acho que sereias nem existem. Você brilhou pra mim. Muito obrigada. Mas o que foi que aconteceu? Uau! Eu virei uma sereia. Que demais! Agora a gente pode brincar muito, churriota! Ai, que calor! Que sede! Oh, não! Eu não consigo levantar! Eu preciso de ajuda! Papai! 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 Maria Clara, calma filha, já tô indo. Meu Deus do céu! Papai, vem! Olha o cara que gritaria. Você está parecendo uma sereia. Parecendo não. Olha aqui pra mim. Eu virei uma sereia de verdade. Mas agora eu tô precisando... Não precisa nem falar. Vem comigo, eu sei o que você precisa. Agora espera que eu já volto. Hã? Prontinho, filha! Aqui está! São joias, filha. Toda sereia precisa de joias, colares. Mas papai... O que foi, filha? Não está tudo bem agora? Não, papai. Eu preciso de colares, 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 colares. De joias. Eu preciso de... Calma, calma. Não precisa nem falar. Vem comigo. Papai entende tudo de sereias. Mas o que é isso, papai? É um balanço. Toda criança sereia precisa de diversão. E comigo aqui, ó, a diversão está garantida. Fala, filha! Yupi! Yupi! Lá no alto! Uhul! Parece que ela não está gostando. Vem comigo, filha. Mas o que você vai fazer agora, papai? Ué, só vou tirar uma foto. O quê? Vai, filha. Faz uma foto. Essa foto vai bombar. Ninguém tem uma filha sereia. Papai! Ué, filha. Você não está gostando? Claro que não, né, papai? É porque eu ainda estou precisando de... Já sei, já sei, já sei. Como eu não pensei isso antes? Isso o quê, papai? Deixa com o Bia. Hã? Um minutinho que eu já venho. Ai, meu Deus! Ele não me deixa falar! Ela deve estar com fome. Toda sereia precisa se alimentar bem, né? Olha o que o papai trouxe pra você. Ah, não gosta muito. Moranguinho? Também não. Ah, sorvete você gosta. Filha, então eu não sei o que você quer. Papai, eu só quero beber água. Ah, filha, mas é só isso? Por que você não me falou antes? Bem que eu deitei, mas você não me deixou falar. Toda sereia precisa de água. Eu estou morrendo de fete. Deixa comigo, já volto. Ufa! Tomara que ele tava um chapão bem grandão, que eu tô com muita sede. Aqui está, filha. Finalmente! Agora você vem comigo. Eu sei de algo que vai te deixar muito feliz. Não, de novo não! Ai, papai, agora você é tão cheio! E aí, eu sei! Woohoo! Que demais é muito bom, sereia! Maria Clara, olha o que o papai trouxe para você Uau papai, uma chave de sereia, adoro Ah papai, se você é onde encontrar uma estrela e de verdade Pergunte para ela se ela precisa de água De água? Mas por que? Papai é uma longa história Maria, beijo beijo Tchau tchau Vamos lá Vamos lá